Então vamos a começar com os meus caros amigos carneiros ou áreas, como se diz no Brasil. Ora bem, carneiros, meus amigos, para vocês, esta lua nova em aquário, ela vai calhar na área que tem a ver com os amigos, os grupos e os conhecimentos. Ou seja, normalmente nesta área vocês são pessoas que conhecem muita gente, que têm aquela noção da comunidade, do grupo, gostam de estar entrosados com as pessoas, ok? Só que às vezes o que acontece é que vocês são muito à frente, vocês têm ideias, têm visões, têm maneiras de ser diferentes das pessoas que estão à vossa volta e muitas vezes vocês querem que elas mudem também, querem que elas vejam as coisas da maneira como vocês veem, mas nem sempre isso acontece. Vocês podem se sentir um bocado frustrados e esta lua nova pode-vos trazer exatamente isso, algum género de situação ligada com alguma pessoa à vossa volta, que de alguma forma vos faça sentir exatamente assim, desenquadrados, que não fazem parte ali daquela comunidade, ok? E isto é só para vocês entenderem uma coisa, que vocês precisam de brilhar mais, vocês precisam de se mostrar mais, vocês precisam de mostrar quem vocês são, sem medo. Não é preciso vocês estarem a esconder e ali meterem-se atrás do grupo e pensarem que são mais um no meio dos outros, não, vocês nasceram para brilhar, vocês nasceram para mostrar ao mundo que é possível fazer mudanças, vocês nasceram para ser um exemplo para as outras pessoas, ok? Então quando vocês entenderem isto, que é preciso brilhar, que é preciso mostrar-se mais, que não podem ficar ali tão, ser mais um no meio do grupo, ok? Aí vocês vão começar a ter situações diferentes, vão começar a ter reações das pessoas diferentes e vocês vão se sentir muito mais enquadrados. Por isso não se esqueçam da palavrinha mágica, brilhar, mostrar a vossa identidade, usar a criatividade que está dentro de vocês para conseguir solucionar qualquer questão que esteja a acontecer à vossa volta, especificamente ligada com as pessoas que os circundam, exatamente para que vocês possam aproveitar esta lua nova para começar a agir de uma forma diferente, para começar a mostrar mais ao mundo quem vocês realmente são, sem medo, sem preconceitos, mas achando que se vocês mostrarem, se vocês forem um exemplo, com certeza os outros também conseguirão fazer o mesmo que vocês fazem, ok? Não se esqueçam de partilhar este vídeo com os vossos amigos, porque se fez a diferença para vocês, também vai fazer a diferença para eles, ok?